Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mostrar a vocês como foi a primeira eliminação da Fazenda 12. A roça de hoje foi formada entre Lucas Cartolouco, Raíssa Barbosa e o Fernandinho. E já adianto a vocês pessoal, que tivemos um enorme índice de rejeição. Mas antes de continuarmos e eu mostrar o momento a vocês, peço que deixem o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se não for inscrito do canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora vamos ao vídeo. Na noite desta quinta-feira, dia 17, conhecemos o primeiro eliminado da Fazenda 2020. A roça foi formada pela Raíssa Barbosa, como a mais votada da casa, pelo Lucas Cartolouco, como o indicado da Fazendeira, e pelo Fernandinho Bitbox, que foi puxado por Raíssa da Baia. Como todos vocês sabem, a votação é para quem deve ficar. Pois então, somando todos os votos dos que ficaram, podemos concluir que tivemos uma enorme rejeição. Já na eliminação, Marcos Mion, como sempre, fez aquele seu discurso e anunciou que o primeiro eliminado da Fazenda 12 era o Fernandinho Bitbox, que ficou visivelmente chateado em ser o primeiro a deixar o reality show. Por outro lado, quem vibrou bastante em ter ficado foi a Raíssa Barbosa, que comemorou muito. Mas, e aí, vocês gostaram da eliminação do Fernandinho Bitbox? Sim ou não? Comente aí embaixo com a sua opinião, tá ok? A trajetória de Fernandinho na Fazenda foi curta, pouco mais de uma semana. E também não foi muito movimentada não, pessoal. O músico, sempre muito calado e isolado, ganhou o apelido dos internautas de planta, por não falar muito e ficar sempre na dele e distante dos outros. Mas, comentem aí, o que vocês acharam da participação de Fernandinho no reality rural? Gostaram? Não gostaram? Na opinião de vocês, o que faltou para ele ir mais longe? Comenta aí embaixo, beleza? Bom, pessoal, esse vídeo é rapidinho mesmo. É mais para mostrar a vocês como foi a eliminação. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e de se inscrever no canal. Valeu e fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!